Olá, Novelóvias! Você viu a novela ontem? Eu sou o Ezra, e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Se você também é um apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora, porque hoje nós teremos um vídeo muito legal, onde eu vou resgatar artistas que muito provavelmente você não lembrava, que não são necessariamente atores e atrizes em tempo integral, mas já deram ali o ar de suas graças em novelas e minisséries. São 14 nomes aqui e são exatamente apresentadores, autores, cantores, jornalistas e figuras públicas. Cinco categorias para eu relembrar aqui com vocês esses artistas, que muito provavelmente fizeram novelas, mas você não lembrava. É claro que um ou outro vai estar aí na sua memória, mas eu quero pegar você de jeito e puxar aí essa lembrança no vídeo de hoje, que começa já já, logo depois da vinheta. Não sai daí! Na primeira categoria, apresentadores, eu separei dois nomes, e o primeiro, claro, não poderia deixar de ser Marcos Mion, atual apresentador da Rede Globo no programa Caldeirão, ex do Hulk e agora totalmente do Mion, que está arrasando e fazendo a alegria do público nas tardes de sábado. O Mion, ele é um ator, eu acho que formado, né? Até participou logo no início de sua carreira do seriado Sandy e Júnior, mas não era uma novela. Logo depois de Sandy e Júnior, ele embarcou com tudo, investiu pesado na carreira de apresentador, indo para MTV, depois foi para Record, e agora finalmente está na maior emissora do país. O Mion, ele é um talento super carismático, tem uma legião de fãs, mas no meio disso tudo, ele fez uma novela, e foi exatamente lá na Record, onde ele passou a maior parte, né, da sua carreira como apresentador. Essa novela foi Bicho do Mato, exibida em 2006, uma trama que já era remake de uma outra história da Rede Globo, bem antiguinha lá dos anos 70, que foi revisitada aí pelos autores Cristiane Friedman e Bosco Brasil. Foi uma novela protagonizada pelo André Bancófi, e a Renata Domingues, que faziam ali o Juba e a Cecília, e o Marcos Mion era o Emílio nessa trama, onde ele era o namorado, o noivo da mocinha Cecília, né, e rivalizava diretamente com o grande amor, a grande paixão da protagonista, que era o Juba. O Marcos Mion, eu não acompanhei de perto, né, a representação dele nessa novela, eu não assisti Bicho do Mato, mas eu lembro de ver cenas, de ver alguma coisa no YouTube, e eu acho que ele sempre mandou muito bem em tudo que ele se propôs. Então tá aí o Marcos Mion em novela, algumas pessoas lembram bastante, muitas pessoas gostam de Bicho do Mato, outras eu acho que não sabiam dessa curiosidade da carreira do Mion. Então guarda essa novela Bicho do Mato, que em outra categoria a gente vai ter um outro artista que participou dessa mesma novela, aliás, contracenando diretamente com o Marcos Mion. Mas seguindo na categoria, seguindo na categoria apresentadores, vou falar de César Filho. Sim, o César Filho aí já tem 61 anos de idade, uma carreira muito extensa, é muito conhecido como um apresentador bastante talentoso, né, iniciou a carreira no iniciozinho, comecinho dos anos 80, participando de programas como Jornal da Cultura, TV Mulher, Fantástico, mas naquela década de 80, a televisão percebeu que ele tinha toda uma pinta de galão, os produtores e diretores chamaram ele para fazer uma novela lá em 1986, chamada Hipertensão, também um remake da Ivani Ribeiro, de uma novela dos anos 70 da Tupi, que foi reeditada pela própria autora, e nessa trama o César Filho vivia o Túlio, que era um ator de uma trupe mambembe de teatro, e também um locutor de rádio. Depois de Hipertensão, ele até tentou investir na carreira de ator, fazendo outros programas dentro da teledramaturgia, participando de produções, como a novela Sassaricando, de 1987, na Globo, a novela Cananga do Japão, na Manchete, em 1989, a minissérie La Mama, protagonizada pela Dersi Gonçalves, lá em 1990, na Rede Globo, onde ele fazia, inclusive, um papel de bastante destaque, porque ele era o filho amado, super protegido da Mama, do título, né, feita pela Hilária Dersi Gonçalves, e a última incursão no gênero do César Filho foi no seriado Alô Dossura, o remake de um seriado também bem antigo, protagonizado pela Eva Vilma e o John Herbert, e neste seriado, ele dividia a cena com a Virginia Novick. Outra aí que deu uma desaparecida também, é a Virginia Novick, que era bem presente ali nas produções, teledramatúrgicas dos anos 90, mas deu uma assumida, e os dois formavam um casal com química, até ali naquele seriado, que era bem humorado e tal, o César Filho fazia diversos personagens diferentes, mas parou por aí. A partir dos anos 90, ele resolveu focar só na carreira de apresentador, e passou por diversas emissoras, e hoje está na Record, como apresentador do programa Hoje em Dia, ao lado de Ciciane Pinheiro. Na categoria Autores de Novela, eu descobri dois autores que iniciaram a carreira como ator, atuando, e o primeiro deles é o Tiago Santiago, responsável pela super conhecida saga Os Mutantes, que fez muito sucesso naquele final dos anos 2000, na Record TV, e o Tiago Santiago se consagrou de tal forma como novelista, naquele período que se tornou o diretor, né, de teledramaturgia da emissora. Hoje ele está meio afastado da televisão, mas continua trabalhando com roteiros, mas o início da carreira dele foi participando em diversos especiais ali na Rede Globo, como Caso Verdade, Quarta Nobre, Você Decide, mas novela mesmo, ele só fez uma, e em 1984 foi a trama da E6, Livre para Voar, escrita pelo Walter Negrão, onde ele interpretava o rebelde King, um jovem de família humilde, que não aceitava a vida simples que tinha. Muitos anos depois, já na Record, consagrado como novelista, o Tiago Santiago também participou da novela de sua colega de emissora, Cristiane Friedman, em 2009, Chamas da Vida, e uma participação super especial como O Mendigo em apenas um capítulo. Essa participação eu não vi, descobri pesquisando sobre a carreira de ator do Tiago Santiago, mas quem viu, quem acompanhava sistematicamente Chamas da Vida, deve lembrar de algum mendigo em algum momento da novela, e esse mendigo, para quem não percebeu, era o Tiago Santiago. Ainda na seara dos novelistas, a autora Margareth Bury, conhecida por ser a responsável por tramas como Alta Estação, de 2006, e Rebelde, de 2011, que fez muito sucesso na Record TV. Ela também colaborou em diversas tramas globais, como Despedida de Solteiro, em 1992, Irmãos Coragem, em 1995, Malhação, na temporada 97, Uga Uga, no ano 2000, O Quinto dos Infernos, em 2002, Kubanakam, em 2003, e Pecado Mortal, novamente na Record, em 2013. Então, a Margareth Bury colaborou bastante com o Carlos Lombardi, são bastante amigos, mas ali, no finalzinho dos anos 60, década de 70, início dos anos 80, a Margareth Bury, ela atuou em novelas, participando de Super Manuela, em 1974, como elenco de apoio. Também em 74, já fez a novela Corrida do Ouro, vivendo a personagem Márcia, na primeira versão de Gabriela para a TV, em 1975. Ela era a Mariquinha, e um dos seus maiores papéis como atriz na TV, eu acho que foi Em Paraíso, a primeira versão também da trama de Benedito Ribarbosa, exibida em 1982, onde ela vivia a Jacira, personagem que foi vivida pela atriz Carol Abras, no remake de 2009. Agora, na categoria Cantores, nós temos uma porção de gente. A gente percebe aqui que os cantores, eles gostam mais de se aventurar nessa coisa da atuação, né? Porque música e atuação, eu acho que estão diretamente ligadas. Mas aqui a gente tem um caso bem curioso, porque esses cantores participaram de apenas uma novela, cada um deles, no máximo duas, e são muito famosos, e muitas vezes a gente não lembra, né? Passou despercebido, a gente lembra e esqueceu, mas é muito legal a gente relembrar. E eu vou começar agora falando de Gloria Groove. Exatamente! Se você não lembra de Gloria Groove, a cantora drag que está super bombada, e que é o momento, é porque, dá pra entender, ela não foi uma atriz, não atuou em novelas como a drag Gloria Groove, né? Ela era o Daniel Garcia, que é a persona real, né? Da drag, da cantora, artista Gloria Groove, e era só uma criança. Aos 11 anos de idade, o Daniel Garcia, ele fez o Ruizinho na novela que eu já comentei aqui, Bicho do Mato, exatamente. A primeira que eu falei, que o Marcos Mion participou, eles contracenaram juntos, o Daniel Garcia tinha 11 anos de idade na época, ele, desde muito criança, né? Vive nesse meio artístico, então ele era calouro, mirim do Raul Gil naquela época, acabou ficando ali na Record, atuou nessa novela, ele era irmão da mocinha Cília, feita pela Renata Domingues, neto da Bárbara, vivida pela grande Beatriz Segal, e contracenava diretamente também com o Marcos Mion, já que o Marcos Mion era namorado da sua irmã na novela. Então, muito legal relembrar, né? Eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas, mesmo quem assistiu Bicho do Mato, associa aquela criança chamada Ruizinho, da novela Bicho do Mato, com a super famosa, empoderadíssima, e um estouro hoje, Gloria Groove, que tá aí bombando no show dos famosos, e com seus clipes, a queda, a bonequinha, e diversos outros. Mas sim, Gloria Groove, como Daniel Garcia, ainda uma criança, também fez novela. E agora, aqui com a minha companheirinha, que foi subindo aqui em cima de mim, eu vou falar do Paulo Ricardo. Ele foi o galã da Ana Paula Arósio, nada mais, nada menos que Ana Paula Arósio, na novela Esperança, da Rede Globo, em 2002, escrita pelo Benedito Rui Barbosa. Ele interpretava o Samuel, um judeu que chegava meio que ali na reta final, pra balançar as estruturas da Camille, já que ela era meio obcecada, né, pelo mocinho, vivido pelo Reinaldo Giannichini. E ele se conhece, e eu acho que eles acabam ficando juntos no final. Achei uma sacada muito interessante, porque o Paulo Ricardo sempre foi um galãzão da música, né? E muitos anos depois, de fazer muito sucesso, tá numa fase da carreira bem diferente, bem romântica. Eu lembro que naquela época, ele tava gravando, gravando discos com regravações de músicas super românticas, dos anos 80. É uma fase que eu gosto muito do Paulo Ricardo, e eu adorei ele na novela. Acho que ele mandou bem, fazendo o Samuel. Ele tinha toda a pinta de galã. E Ana Palarosa, uma mulher tão linda, tão deslumbrante, que ela precisava, assim, de uma coisa diferente, né? De um homem que vinha com uma refrescância, uma novidade. Então, qualquer ator que colocasse ele pra contracenar com ela, não seria muita novidade. Mas a dona Redigogo pegou todo mundo de surpresa, escalando o Paulo Ricardo pra essa novela. E foi a única novela que o Paulo Ricardo atuou como um personagem, né? Ele participou de outras tramas também, mas sempre como ele mesmo. E o cantor Johnny Hooker também garante lugar aqui nessa lista como o músico Thales, da novela Geração Brasil de 2014, escrita pela Isabel de Oliveira e o Felipe Miguez. Ele interpretava um percursionista da banda Navega Beach, que era a banda ali daquela trama. Eu sou super suspeito pra falar do Johnny Hooker porque eu amo, acho ele talentosíssimo, adorei ver ele em cena. Apesar de achar o papel um pouco apagadinho, né? Se a gente for pensar no grande artista que ele é, super transgressor e com uma atitude muito empoderada, muito forte, né? No palco e nos clipes. Era um papel, assim, que fugia completamente da personalidade dele, porque era mais tranquilo, mais calminho. Pouca gente se lembra desse personagem, pouca gente se lembra dessa novela, na verdade, muito menos do personagem do Johnny. O Johnny tava com uma caracterização tão diferente que as pessoas realmente não vão lembrar. E o Johnny também é um cantor do mainstream, né, gente? Então, poucas pessoas acompanham, gostam. Então, realmente, eu acho que o Johnny Hooker é uma figura aqui que as pessoas mal vão lembrar. Talvez algumas nem conheçam ele, mas eu jamais deixaria de colocar esse cara aqui nessa lista, porque ele é fantástico. Então, se você não conhece, ainda não ouviu com a retrata de Johnny Hooker, que ele é bem alternativo, mas ele é sensacional e esteve em geração Brasil. Agora eu vou falar de duas grandes cantoras, né, nordestinas e maravilhosas, que participaram da mesma novela. Foram elas, Daniela Mercury e Elba Ramalho. A Daniela interpretou a lendária figura histórica Maria Bonita na novela Mandacaru da Manchete, lá em 1997, uma participação importante ali nos primeiros capítulos da trama. E a Elba Ramalho fez uma personagem chamada Beata, nessa trama de Carlos Alberto Raton, que foi também uma grande história exibida por uma emissora conhecida por tramas maravilhosas, como a Manchete. E fica ligadinho que Mandacaru ainda vai voltar para essa lista. Mas agora, eu quero falar da participação da última pessoa nessa categoria cantores, que é a maravilhosa rainha perfeita do rock, Rita Lee. Sim, é impossível você não lembrar que a Rita Lee já fez novela, gente, porque essa mulher, ela é um evento, ela é um fenômeno e ela arrasou nas duas participações especiais que ela fez em novelas da Rede Gol. A primeira foi lá em 1989, um top módulo. novela é escrita a quatro mãos pelo Antônio Calmon e o Walter Negrão, onde a Rita interpretava a esotérica Bellatrix, uma das ex-mulheres do Gaspar, feita pelo Nuno Leal Maia, e mãe de dois e seus cinco filhos, que era a Jane Fonda e o Ringo Starr, devido pelos adolescentes da época, Carol Machado e Henrique Farias. Eu amava todas as ex-mulheres que apareciam ali na novela, do Antônio e do Walter Negrão, porque eram sempre atrizes muito gabaritadas, como Regina Duarte, Suzana Vieira, Marília Pera, mas a participação da Rita ali foi especialmente especial. A redundância vale aqui, sim, para essa frase, porque a Rita é uma figura deliciosa, né, gente? Para mim, ela é uma coisa incomparável na história da música brasileira e ela é uma noveleira assumida e quando ela encarnou personagens, quando ela encarou a atuação, ela só fez a alegria do público porque ela é muito debochada, ela tem um cinismo maravilhoso que combina com essa carreira de ator. Então, ela arrasa em tudo que ela faz e eu amo, poderia ficar aqui falando horas sobre a Rita Lee, mas, para não me alongar, também vou falar da participação dela um pouco menor em Vamp, onde ela interpretou a roqueira vampira Lita Ri. Sentiu aí o trocadilho? A Rita Lee interpretou a Lita Ri, uma das amigas, né, da roqueira, da trama, Natasha, feita pela Claudio Hanna, e as duas, em determinado momento da trama, fazem ali um dueto, né, cantando a música Doce Vampiro. Gente, nada mais adequado, né, foi sensacional também, a Rita Lee, nessas duas participações e novelas do Antônio Calmon, foi saborosíssima. Agora, na categoria jornalistas, vou começar aqui com a Valéria Monteiro, você lembra da Valéria Monteiro? Era uma jornalista belíssima, que fazia a alegria dos olhos de muitos telespectadores. O que mais me chama atenção quando eu penso em Valéria Monteiro, assim, no primeiro momento, é a beleza. Ela sempre foi muito bonita e sempre muito carismática, muito competente. Foi uma jornalista consagrada naqueles anos 90, passando por telejornais como Fantástico, Jornal Hoje e Jornal Nacional, sendo inclusive a primeira mulher na bancada do telejornal principal diário da Rede Globo, lá no ano de 1992. Mas, em 1994, a Valéria Monteiro deixou temporariamente a realidade dos telejornais para embarcar na ficção na minissérie Incidente em Antares, baseada na obra de Érico Veríssimo. Essa era muito ficção mesmo, né? Porque a trama contava a história de seis mortos que acabavam ressuscitando porque não tinham sido enterrados dentro do cemitério que estava em greve por falta de pagamento dos coveiros. Então, uma história bem mirabolante, bem fantástica, mas a personagem da Valéria era bem pé no chão. Ela vivia ali uma paixão proibida pelo padre Pedro Paulo, vivido pelo Alexandre Borges, estreando na Rede Globo naquele em 1994 na minissérie Incidente em Antares e os dois formavam um par romântico muito bonito. Naquele mesmo 1994, outra jornalista ainda em início de carreira, nossa querida crítica de televisão Cristina Padiglione, jornalismo impresso, né? Hoje ela é muito conhecida pelo jornalismo impresso, que na verdade é mais impresso, né? O jornalismo de internet. Ela sempre faz críticas muito sensatas, ponderadas, coerentes. É uma delícia ler as matérias da Cristina Padiglione, carinhosamente conhecida aí pelos fãs e amigos como a Paddy. E a jornalista que ficou famosíssima justamente por escrever sobre telenovelas tão bem fez da novela As Pupilas do Senhor Reitor lá no SBT, né? O remake do SBT escrito pelo Lauro César Muniz onde ela vivia a Virgília, uma lavadeira. E nosso último jornalista dessa categoria é Augusto Xavier, atual apresentador do telejornal Rede TV News da Rede TV. O Gaúcho iniciou a carreira jornalística em 1978 no jornal local RBS TV e construiu uma longa trajetória na área apresentando diversos telejornais em emissoras como Globo, Manchete e Rede TV. Mas em 1998 a sua pinta de galã o levou às novelas. O Augusto Xavier interpretou o Mariano, um dos dois amores da protagonista Brida vivida por Carolina Kess na novela homônima da Manchete. O ator, coitado, não teve muita sorte porque Brida foi a novela que levou a Manchete à falência sendo interrompida bem antes do que seria o seu término. E depois disso, né, gente, o Augusto Xavier quis simplesmente esquecer, apagar essa história de atuação, mergulhou de cabeça na apresentação no jornalismo e de lá não saiu mais. Para fechar, então, este nosso vídeo com essa lista maravilhosa de artistas que você nem lembrava que já tinham feito novela confesso que muitos aqui vocês não lembravam mas ainda não terminou porque eu vou falar das figuras públicas, né? Figuras que sempre estiveram aí na mídia por um motivo ou por outro. Vou começar, então, com a Bárbara Evans, filha da nossa querida Monique Evans, que ficou justamente conhecida por ser filha da Monique e por participar do reality show da Record A Fazenda número 6 onde ela saiu vencedora. Logo depois disso, a Bárbara foi convidada para participar da minissérie Dois Irmãos da Rede Globo escrita por Maria Camargo onde ela interpretou a Lívia, o par romântico do irmão gêmeo Jacob vivido por Kawan Raymond. Eu achei que depois dessa participação na minissérie a carreira de atriz da Bárbara Evans ia deslanchar, né? Até porque ela foi vencedora da Fazenda poderia ficar ali pela Record mas não a Globo chamou ela então a gente já sentiu ali que ela estava meio gabaritada mas depois de vencer a Fazenda e participar de Dois Irmãos a Bárbara desapareceu da teledramaturgia nunca mais fez nada foi a sua primeira e única incursão até o momento nessa área nesse mundinho da atuação e a Tami Miranda gente vocês lembram dela antes da sua transição total ela participou em 2012 da novela Salve Jorge da Glória Pérez na pele da policial Jô que em determinado momento da trama a personagem se disfarça em uma mulher sexy usando o nome de Silmara que depois passa a usar o nome de Guerra Lohana infiltrando-se no bordel da Turquia o grande bordel da trama para desmembrar a quadrilha de tráfico de mulheres foi de fato um papel muito interessante porque a gente não sabia no início da trama para onde que ia correr aquela personagem o que a Glória Pérez estava reservando no início da trama ela era só uma policial masculinizada provavelmente lésbica a figura que a Tami apresentava na época e de repente ela tem que se disfarçar de mulher fatal e ela fica belíssima porque enquanto mulher na figura de mulher a Tami sempre foi realmente muito bonita e sensual ela passou essa imagem para a gente durante muito tempo até se assumir como uma lésbica e mais adiante como um homem trans então ali ela colocou um perucão roupas muito sexys e era uma coisa que justificava para caramba então eu acho que não é uma coisa que tenha violentado o Tami fazer essa personagem porque ele topou e eu achei muito legal esse destaque aí que a Glória deu para o Tami Miranda lá naquela época eu acho que ele ainda não se reconhecia como um homem trans mas foi a única participação de Tami em uma novela eu acho que hoje em dia não sei se ele ficaria seguro de interpretar a vontade de interpretar qualquer personagem que seja mas eu acho que ele não quis mais também acho que não foi mais convidado e hoje permanece sendo apenas uma figura pública já se aventurou na política mas é isso a participação de Tami Miranda não foi uma participação assim despercebida eu acho que muita gente vai lembrar claro que Salve Jorge apesar de não ter sido um dos maiores sucessos ou as maiores audiências da Rede Globo é uma trama que está sempre sendo pedida e falada aí na internet e agora sim para fechar essa nossa listinha de artistas que fizeram novela e você não lembrava eu vou falar da maravilhosa e icônica Roberta Close que esteve também na novela Mandacaru da Manchete lá em 1997 a mesma onde participaram Daniela Mercury e Elba Ramalho e a Roberta Close ela interpretava uma artista chamada Maite Flores que chegava ali naquele sertão no interior da Bahia e causava entre os moradores da cidade porque era uma mulher muito exuberante muito interessante eu não sei se a personagem fazia essa linha travesti trans eu acredito que não eu acho que era uma mulher cis mas ela deslumbrava todos com a sua beleza monumental e realmente a Roberta é uma mulher muito bonita e foi assim uma grande participação era uma participação especial pequena mas grande porque a Roberta participou esporadicamente de especiais também como Você Decide um episódio ou outro de algum programa de teledramaturgia mas em novela ela ficou mais tempo em Mandacaru foi uma trama interessantíssima porque trouxe vários artistas também que a gente não estava acostumado a ver atuando e aqui a Roberta interpretou essa personagem Mais de Flores e reza a lenda que houve uma polêmica nos bastidores envolvendo o ator Bem Vindo Siqueira que é aquele ator muito bom ator que tem o seu maior papel assim de sucesso e de lembrança na memória dos noveleiros que é o Bafo de Bode de Tieta ele depois se tornou um ator da Record fez muita coisa na Record e hoje eu acho que ele está sem trabalho na televisão mas ele acabou se tornando um dos protagonistas de Mandacaru naquela época por causa de diversos problemas de bastidores e reza a lenda que ele teria um envolvimento ele se encantava pela personagem Maite Flores mas o ator Bem Vindo Siqueira se recusou a fazer uma cena de beijo com a Roberta Close assim até hoje eu não sei se isso é verdade mesmo mas se for verdade gente pensa vocês lembram de Bem Vindo Siqueira pensa no Bafo de Bode pensa em Roberta Miranda primeiro que eu acho muita falta de profissionalismo um ator uma atriz seja quem for se recusar a fazer uma cena de beijo eu acho muita falta de profissionalismo aí você pega essas duas figuras uma mulher belíssima como Roberta Close e um ator que não é reconhecido pela beleza que o Bem Vindo Siqueira não é um homem bonito e se recusar a beijar colega de cena por que será gente? Puro preconceito pura transfobia eu não consigo pensar em outra coisa eu prefiro acreditar que seja realmente uma lenda um boato porque o Bem Vindo Siqueira é um ótimo ator e ele se recusar a fazer uma cena de beijo com uma atriz porque ela estava atuando ali como a Roberta Close super bonito provavelmente muito profissional eu acho assim até de uma falta de respeito uma canalice eu diria né era mais fácil na minha visão a Roberta se recusar a beijar ele do que o contrário mas enfim polêmicas à parte eu vou finalizar aqui esse vídeo que eu amei fazer amei pesquisar e trazer pra vocês com essas lembranças de artistas que participaram de novelas e você não lembrava agora me conta aí nos comentários você lembrava de quem? lembrou de todos? não lembrou de nenhum? me conta eu quero saber quem você lembrava e quem eu fiquei repetindo à toa aqui porque você nunca esqueceu você sempre soube que tinha feito novela conta pra mim nos comentários e também não esquece de compartilhar esse vídeo de canal com quem gosta do tema deixa o seu like se gostou e se você achar que eu mereço a sua inscrição por favor clica no botão vermelho aí embaixo e me segue nas redes sociais a gente se vê no próximo vídeo beijinho tchau